No Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, o governo federal lançou uma série de ações voltadas para esse público. O evento aconteceu na sede do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e integra as atividades da campanha Maio Laranja. A ministra Cristiane Brito reforçou a importância da participação da sociedade no combate a este tipo de crime. Este é o motivo do Maio Laranja. Nós só vamos resolver o problema quando todos souberem identificar os sinais de violência, quando toda a sociedade estiver engajada para prevenir ou denunciar os casos meramente suspeitos, quando todos nós tivermos um olhar especial para o comportamento das nossas crianças. E isso deve ocorrer não somente no mês de maio, mas todos os dias do ano. Durante a cerimônia, foi apresentado o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. O documento contou com diversas parcerias e reúne objetivos, ações e métodos para orientar a sociedade. Hoje, após um ano de pesquisas, mobilização de seis ministérios, participação de centenas de especialistas e atores da sociedade civil, cinco fóruns nacionais temáticos, cada um relacionado a um tipo de violência contra a criança tipificado em lei, duas consultas públicas, cumprimos com o dever, estamos entregando para o país esse instrumento de fundamental importância para o cumprimento da promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes na construção de novos caminhos que transformem o cenário brasileiro de violação de direitos de crianças e adolescentes em uma realidade de proteção integral. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, também esteve presente e ressaltou o trabalho do Estado junto com a família para a proteção das crianças. A doutora Daniela falou algumas coisas aqui extremamente importantes, a necessidade da observação, da atenção, da família, do cuidado com a criança. A gente tem tentado acabar com essas falhas, melhorar o atendimento, acabar com a revitimização, mas com criança é muito necessário também o apoio dos responsáveis. Durante o evento também foi lançada a versão em braile do Estatuto da Criança e do Adolescente, um grande passo para a inclusão. Se eu tivesse, secretário Maurício, que resumir tudo o que aconteceu hoje em uma palavra, eu chamaria isso de respeito. Após a cerimônia, a titular do MMFDH esteve com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para a assinatura do decreto que institui o Protege Brasil, um conjunto de ações para a proteção integral da criança e do adolescente. A campanha Maio Laranja chama a atenção para a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Se você souber de qualquer violação dos direitos humanos, Disque 100, vamos fazer do Brasil o melhor país para ser criança. Lembra todos os presentes que apenas em 2021, no ano passado, dados recentes, o Disque 100 recebeu mais de 100 mil denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes, sendo que 18.671 denúncias foram relacionadas à violência sexual. Quando nós sabemos que para cada caso denunciado, há dezenas de outros não denunciados, isso traz para nós uma grande preocupação. Chega! Chega de violência contra a criança no Brasil.